E aí galera, tudo é bom? Aqui é o Bigor. Sabe onde estou hoje? Naquilo Aquilo Kids. Estou aqui porque o Natal já passou e foi muito 10 e está chegando o ano novo. Legal né? E naquilo Aquilo Kids tem os melhores looks pra você. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos. Estamos te esperando até mais um ano. Vem com a gente. Aquilo Aquilo Kids deseja um Feliz Ano Novo a todos. Estamos te esperando. Venha nos visitar. Feliz Ano Novo!